Música Olá, está começando o programa Com a Palavra, um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar possa apresentar suas ideias e ações. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o vereador pelo PT, Fernando Lucena. Seja bem-vindo, vereador. Estamos aqui para fazer um bom debate. Vereador que preside aqui na Câmara Municipal a Comissão de Saúde e vai fazer uma prestação de contas, um balanço das atividades da comissão ao longo desse primeiro semestre de atividades. A comissão, vereador, que quinzenalmente faz visitas fiscalizatórias e foram várias unidades, hospitais, fiscalizados. O que é que, em síntese, o senhor e a comissão encontrou ao longo desse primeiro semestre? Veja bem, foram várias lutas. A primeira é o cemitério das ambulâncias, que foi matéria a nível nacional. Por quê? Porque você tem 14 ambulâncias, ambulâncias de 2013, sem motor, sem caixa de marcha. Isso do SAMU. Enquanto isso, as pessoas ligam, ficam 20, 30 minutos esperando por ambulância que não chega. Por que não chega? Porque sucatearam as ambulâncias, jogaram para lá, dinheiro público. Isso é um dos pontos. Ponto 2, que não fechou o hospital Rui Pereira, o hospital de referência e de retaguarda. Ora, nós estamos vivendo um momento muito difícil de Natal. Você tem uma ideia, a mortalidade nas UPAs hoje é de um por dia. Nós temos quatro UPAs, se você tem uma ideia, como é que fica isso. Só até agora, na UPA do Potengi, até segunda-feira já tinham morrido 26 pessoas. Partem com dengue, partem com outros problemas. Por quê? Porque você não tem para onde levar essa pessoa. Chega infartado na UPA, a UPA já está dizendo, é um modelo ótimo, maravilhoso. Você, cidadão que vai lá, sabe que é bom. Agora, ela tem que ter o suporte. Você infarta, chega na UPA, você tem que ficar ali no máximo 24 horas. Tem pessoa passando 30 dias e morrendo na UPA. De lá deve ser encaminhada. De lá deve ser encaminhada, para os hospitais de referência. Tanto público como conveniado com SUS, só que não tem vaga. Então as pessoas ficam na UPA, nós presenciamos essa semana nove pessoas internadas na sala de curativo. Olha, sala de curativo é uma sala totalmente infectada. Você sabe disso, as pessoas com todo tipo de bactéria ali para fazer. E as pessoas, um com pneumonia, junto com um com dengue. Quer dizer, morra os dois, porque o que está com dengue pega pneumonia e vice-versa. Então, esse é o caos da saúde. Até a prefeitura, o governo do estado, estão criando aí um grupo de emergência para cuidar disso, conseguir vaga, conseguir para onde levar essas pessoas. Então as pessoas estão morrendo. Isso foi um trabalho grande da Comissão de Saúde, composta por cinco vereadores, que têm cumprido o seu papel. E sem falar de outros pontos, como o Rui Pereira por acaso, são sem leito o Rui Pereira. Nós temos gente lá, tanto na parte de amputação, mas também temos pessoas internadas nas UTIs de lá, com problemas, por exemplo, de coração, problemas de rins e outros problemas gravíssimos. Então, fechar, jamais. Nós temos que ampliar pelo menos 200 leitos a mais para que Natal tenha uma porta aberta. E o que é que está acontecendo? O que é mais grave? Natal está bancando o Rio Grande do Norte. Todas as cidades da região metropolitana estão mandando doentes para Natal. Eu presenciei casos na UPA da Esperança, que uma pessoa saiu da UPA de Macaíba e veio para a UPA da Esperança. Mas, espera aí, como é que você sai de uma UPA para outra, para vir morrer em Natal? Então, como Natal está dando uma assistência razoável, não diria que boa de jeito nenhum, mas que dá tanto para escapar, é melhor ruim com elas, pior sem elas. Mas não é possível você ter uma invasão de 30% do espaço hospitalar das UPAs e da Unidade Basica de Saúde de Natal por pessoa de outros municípios. Tem gente de pau dos serros internada em UPA. Que é isso. E o latalense? Como é que fica? Que paga os impostos e esse dinheiro é para com dinheiro de Natal. Não é justo isso. Às vezes, mas Luciano, e aí vai morrer? Não, não vai morrer. Ninguém quer que ninguém morra. É portas abertas. A gente tem que atender quando é grave. O cidadão já vem em uma situação muito difícil, ele não tem culpa de nada. Agora, prefeito das cidades, que manda para cá, é criminoso. Criminoso porque ele está botando as pessoas para vir morrer em Natal. Isso não é justo. Nem com o Natal, nem com o cidadão que ia jogar dentro de uma ambulância no interior e vem para cá, muitas vezes sem o dinheiro da passagem de volta. Tem que combater isso. E nós temos feito isso com muita dureza. A Comissão de Saúde tem feito isso, tem feito as denúncias necessárias e nós vamos continuar fazendo. E no caso das ambulâncias, a Comissão de Saúde chegou a encontrar essa situação, verificou a situação, cobrou da secretaria e pouco tempo depois a situação estava lá também se repetindo. Só tinha mudado o local. Pioraram de lugar. Piorou, né? Porque a comunidade de Nazaré estava reclamando. E o que é que fizeram? Pegaram essa sucataria todinha e jogaram no hospital da mulher, num muro que separa. Você imagina mais de 50 automóveis, motos, ferro velho, no fundo, atrás de uma maternidade onde as crianças estão nascendo. Ou seja, um foco dentro dos zoonoses. Nos zoonoses, pessoal. Botaram dentro dos zoonoses. Eu denunciei isso como um crime contra a saúde pública. E são problemas simples, né? O conserto pelo que vocês detectaram lá? Não, era tirar a lei Luar, fazer alguma coisa. Se o pessoal de Nazaré estava com razão reclamando, e aí, como é que fica dentro dos zoonoses vizinho no hospital? A solução é lei Luar. Eu tinha proposto que pegassem essas 14 ambulâncias e fizessem uma para cada UPA, porque você chega na UPA, às vezes consegue uma vaga no hospital e não tem o que levar. Chama o SAMU, o SAMU não vem, que já está atendendo pessoas que estão morrendo na rua. Está muito difícil. É sete garrafas com cinco tampas. Não pode vazar nenhuma. Essa é a situação da saúde. Aí, o que acontece? A nossa ideia era que a Urbana recuperasse essas ambulâncias e colocassem em casa. Mas não tinha motor. Aqui o motor não tinha caixa de marcha. Enfim, a equipe foi lá. O secretário, bem que se diga, autorizou isso. Mas já tinha roubado tudo das ambulâncias. Estava só a mesma casca lá. E não deu para a gente fazer isso. Mas no estado tem 14 ambulâncias. Eu vou visitar. Se reabrir, nós vamos ver as ambulâncias. Inclusive a ambulância 2018, no SAMU Metropolitano. Nós vamos ver as que presta lá, quatro ambulâncias. E vamos entrar na justiça para que o Ministério Público da Saúde, que tem sido parceiro, tem lutado muito em defesa da saúde do Rio Grande do Norte, garanta a transferência dessas ambulâncias para as UPAs de Natal, para poder fazer o transporte das pessoas que estão internadas, muitas vezes em estado gravíssimo e não tem ambulância para ser transportado, quando se consegue uma vaga em outros hospitais. E esse trabalho da comissão, inclusive com as visitas fiscalizatórias, tem continuidade aí no segundo semestre? Para valer. É que nós temos muito trabalho pela frente. Nós vamos continuar na luta em defesa do Rui Pereira. Nós temos a transferência da maternidade, da maternidade da esquina que foi lá para a Lagoa Seca. E nós também queremos uma solução da maternidade, que não tenha acessibilidade, não tenha elevador, não tenha condições. A Araquem. Nós temos que que a Araquem saia dali e vá para um lugar adequado para que a população, as mulheres, tenha acesso e tenha uma maternidade de qualidade. Essa é a segunda etapa da nossa luta agora no segundo semestre. No primeiro semestre, vereador, a Câmara aprovou, em plenário, a regulamentação do transporte de motoristas por aplicativo. O senhor acredita que essa regulamentação foi um marco importante para esse tipo de transporte na cidade? Claro, claro que é importante. Nós voltamos aqui. Você nunca agrada os dois lados, você tem os taxistas do lado e você tem os aplicativos do outro. Mas o aplicativo hoje, ele é mundial, você não tem mais como impedir. Se você chegar em Paris, está lá o Uber. Se você chegar em Moscou, está lá o Uber. Se você chegar na China, está lá o Uber. Está em todos os lugares. Agora, tem que ser regulamentado e a Câmara fez isso. Eu acho que foi um avanço. Porque estamos tudo no seu lugar. Dar segurança para esses motoristas de aplicativo. Dar segurança para a sociedade, que vai ter fotografia, vai dizer que aquele carro é um Uber. Enfim, eu acho que a Câmara cumpriu o seu papel. E tem cumprido, a Câmara tem cumprido o seu papel. A Câmara tem sido parceira. Observando a legislação federal, né? Exatamente, porque a legislação é federal, só precisamos adequar a realidade da nossa cidade. E deu certo para todo mundo, isso é que é interessante. E ainda, já mais no início do ano, do semestre, a Câmara também analisou aqui a questão do transporte público, né? Para autorizar a licitação do transporte público, estabelecendo as regras. Uma matéria que já veio, já voltou, veio mais uma vez a casa. Qual a opinião do senhor e essa licitação? Falta um prefeito para Natal. Falta prefeito para Natal. Desde Vilma. Desde Vilma. Vilma passou bem 30 anos, não resolveu. Eduardo, o Carlos Eduardo passou bem 8, não resolveu. O Álvaro Dias está aí, também não vai resolver. Falta prefeito. Porque não tem cabimento você ter uma cidade com mais de 50 anos, com sistema de transporte, não tem três leis, nenhuma é cumprida. E nem a lei federal é cumprida. E eu quero citar, o senhor também tem uma ideia, o Cabral, o governador mais ladrão da história do Brasil, eu cito ele agora. Cabral disse lá para o juiz, no Rio de Janeiro, ele perguntou isso. E o rei do ônibus, essa corrupção no transporte público e passageiro, só tem no Rio de Janeiro? Ele disse, não. Tem no Brasil inteiro. Tá. Vamos acreditar em Cabral ou o que está acontecendo? Que não tem licitação, três leis, uma piorando a outra. Quando a gente consegue uma coisa, a justiça derruba. E o cidadão está à mercê, à mercê do Seturne, à mercê desses empresários, que traz sucata de outros estados para rodar aqui. Eu fui presidente de uma ceia e apuramos isso. Estão cortando aquele zon do grande, sanfonado, estão cortando, corta, pinta e bota para rodar em Natal. Sucatas ambulante. Natal não tem transporte. E o que foi feito? A gente queria melhorar, piso baixo, acessibilidade, ar-condicionado. No primeiro tinha o motor traseiro, o ar-condicionado, o piso baixo. Tudo isso foi retirado porque o prefeito e a maioria dos senhores vereadores que votaram concordam que tem que ser sucata como é que tem que ser pau de arara. Porque a prefeitura já tinha realizado a chamada, mas deu deserta. Mas deu deserta, vai dar deserta. Isso aqui é o paraíso. Você tem sucata que tira de outro estado para rodar aqui. Não tem qualquer fiscalização nenhuma, ônibus não tem fiscalização. Anda atrasado, queima a parada, não tem ninguém olhando, anda nas outras faixas, não paga imposto. Uma verdadeira, isso aqui é caso de polícia. Eu não sei onde é que anda a polícia. Eu não sei onde é que anda a polícia. Mas quer dizer que fiscalizar no Brasil está muito difícil. Tem até avião, avião presidencial carregando drogas. O que é que a gente vai querer desse país mais? Eu não sei onde é o Paranão. Então, o Natal com essa questão de transporte coletivo é uma questão de falta de prefeito. Precisa ter um prefeito que diga, olha, eu sou prefeito da cidade e vai ser assim. Quem não quiser, pede sua malinha e caia fora. Mas não, aqui é um maná, o cara faz o que quer. Infelizmente, essa é a realidade. Ok, obrigado, vereador Fernando Lucena, por sua participação aqui no programa Com a Palavra, que está chegando ao fim. Agradeço o senhor que fez aqui um balanço dos pontos que destacou como sendo os principais ao longo desse primeiro semestre. Vamos à luta, continuar firme na defesa do cidadão que paga o meu salário, do presidente da república, do deputado, do vereador, do juiz, todo mundo, e, afinal de contas, a quem é menos respeitado nessa história. Esta é a edição do programa Com a Palavra, com o vereador Fernando Lucena, do PT. Fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo e a cidade você confere ao longo de nossa programação. Com a Palavra, 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 Legenda Adriana Zanotto